Muito bem, vamos falar então primeiro com a Gorete Santos, porque tem funcionamento de semáforo novo na zona leste de Teresina, na rua Irapuã Rocha, a viada do Irapuã Rocha, no cruzamento com a João 13, é uma forma encontrada aí pela S-Trans de desafogar um pouco o trânsito na avenida Homero Castelo Branco, que é paralela a esse sinal aí da Irapuã Rocha. A Gorete Santos está lá no local e vai explicar melhor pra gente, pra você que trafega pela zona leste, como é que vai ser o funcionamento desse semáforo. Olá Gorete, bom dia. Bom dia Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícias da Manhã, mais uma mudança visando exatamente desafogar mais o trânsito aqui nessa região, você já citava aí aquela paralela, né, a Homero Castelo Branco, Irapuã Rocha, agora o semáforo com a João 23, você observa nesse momento inclusive ali abrindo o semáforo pra quem vem da Irapuã Rocha pra acessar a João 23. A gente tá aqui com o Coronel Jaime Oliveira, ele que é diretor de operação e fiscalização da S-Trans, Coronel Jaime, essa mudança a gente já percebe, né, alguma modificação aqui nos dois sentidos da avenida. Antes da Irapuã Rocha você só poderia acessar à direita no sentido leste centro, agora quem vem por ela pode acessar qualquer sentido da avenida João 23, né, o que é que deve mudar com essa nova dinâmica? Bom dia. Na verdade, bom dia, ouvintes da TV Cidade Verde. Na verdade, a mudança, ela foi primordial para as pessoas que se encontram na zona leste que é acessar a João 23 pra ter direção até a região sudeste. Com isto, esse trecho aqui da Irapuã Rocha com a João 23, que antigamente a pessoa que estava na Irapuã, que já hoje é uma via muito movimentada, só podia acessar a pista de baixo da João 23. Então, a S-Trans fez um estudo através da diretoria de engenharia, só citou a autorização do DENIT, né, foi autorizado, e aí foi feita a implantação do acesso da Irapuã Rocha para a João 23 no sentido oeste-leste, tanto na pista central como na pista de baixo no sentido oeste-leste. Então, isso facilitou muito o pessoal que antigamente que estava na Irapuã Rocha, que precisava vir para a região sudeste, teria que descer na pista de baixo da João 23 até a ponte JK, fazer o contorno por debaixo da ponte e depois subir. Então, isso facilitou muito para o pessoal, repito, da zona leste que quer ir para a região sudeste. Pois é, a gente observa, inclusive, se observava aí nas imagens, a pessoa que vem pela Irapuã agora pode fazer esse contorno, essa conversão à esquerda, seguindo tanto para a BR em direção à ladeira do Uruguai, como também para acessar o bairro São João, antes não era possível. Exatamente, antes não era possível. O pessoal, o grande entrave hoje é que nós temos que ir durante os 10, 15 dias, período de educação, na Senadora Elião, porque o pessoal que trafegava na Senadora Elião no sentido leste-oeste, poderia acessar a Irapuã Rocha. Hoje, como lá também foi colocada a sinalização semafórica, a pessoa não pode mais acessar, porque o sinal vai estar aberto também no sentido contrário. Por isso, nós estamos com a equipe de agentes de trânsito lá na Irapuã Rocha, com a Senadora Elião, a fim de que as pessoas se acostumem com a implantação da nova sinalização semafórica naquele cruzamento. Quero agradecer, então, o Coronel Jaime Oliveira, trazendo essas informações para a gente acerca dessa nova mudança aí. Só precisa um pouquinho mais de atenção, Nádia, mas a gente já observa, sim, uma mudança positiva nesse trânsito aqui nessa área, Nádia. É isso aí, Gorete. A gente está, para a pessoa em casa que está entendendo, você especialmente aí que trafega na Zona Leste, então a Irapuã Rocha é essa aqui, ó, essa que está vindo de lá, então ela vem lá de cima da Zona Leste, ela cruza a Lindolfo Monteiro, cruza a Jockey Club, cruza praticamente todas as avenidas, ela é paralela ao Mero, então você que está lá embaixo na Zona Leste não precisa mais ir lá no Mero ou lá na Kennedy para pegar a João XXIII, já segue direto na Irapuã Rocha. E uma rua aqui atrás, que é no cruzamento com a Senadora Elião, já tem um outro semáforo também que impede a conversão à esquerda, pelo que eu entendi aí, o Coronel Jaime explicando para a gente, só ficar ligado aí que os agentes da S-Trans estão orientando bem.